Prefeito eleito de Piripiri, Odival Andrade denuncia dificuldades, crise na transição administrativa no município e acusa o prefeito Luiz Menezes de desmontar a prefeitura para inviabilizar a gestão que começa em janeiro. Ele mandou para a Câmara o projeto de lei, que foi aprovado inclusive, ele tem maioria na Câmara, vendendo dois bens do município, a sede do CREAS, área social, e a sede da educação. Ele aprovou agora também na Câmara um projeto de lei criando 436 cargos, efetivando pessoas que não passaram em concurso, que são apenas classificadas, para tentar dificultar a futura gestão, para que estoure o limite do gasto fiscal e a gente não possa contratar os servidores, até os servidores de cargo comissionado. Então essas ações dificultam a transição, a coleta de dados também está sendo dificultada, nós precisamos ter uma transição mais transparente, uma transição mais presente, na prática realmente funcionando. Eu já adverti isso para o Ministério Público através de um documento, vou fazer isso essa semana agora para o TCE, para que a gente possa ter uma transição pacífica, pacífica, porque o prefeito atual e o futuro, que somos nós, representamos o povo em Piripiri. Não é questão pessoal que deverá interferir numa gestão futura. Então a gente precisa que a transição seja feita para Piripiri, não para o Adival Andrade. Obrigado. Obrigado.